Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar No escuro da solidão, não deu Lutei pra te conquistar, de tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção, valeu Quando a saudade apertar, não vou chorar Mas se meu pranto volar, deixa Quando a solidão chegar, querendo me acompanhar Eu não vou desanimar, jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor, pra esquecer essa dor Vocês em casa, vai! Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida, até um dia, quem sabe até Talvez, que perda o nosso amor de Deus Um dia, um dia! Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida, até um dia, quem sabe até Aqui de paparaparou! Aqui paparaparou!